Olha com a minha tropa no shopping mais caro Hoje o meu fielzinho vai marolar Escolha a joia mais linda e o traje mais raro Depois cola no meu show que não vai embrasar Sinto pena do que desacreditou de mim E pros falso me desculpa, esse não é meu fim Desde novo eu sabia que haverá, haverá Muito novo e tanta coisa pra alcançar, alcançar Não é fácil avançar na vida, o mundo é o mais subido Uma roda gigante, vários despencores Tem que aproveitar cada batida Foca lá em cima, calando a boca de quem não acreditou Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver com isso? Não vai adiantar Eu ultrapassei todo o tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver com isso? Não vai adiantar Eu ultrapassei todo o tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Tô cheio de ódio do governo, mas também é interno Traz a pé, bola um Tô cheio de ódio do governo, mas também é interno Nunca me deu nada e só me tirou Minha nozinha me tira como espelho Vai pra cima deles, vem se deixar forte quem te ajudou Esse jogo é só pros manos que sabem jogar Jogar Se for fraco eles vão te pôr no seu lugar Lugar Não é fácil avançar na vida, o mundo é o mais subido Uma roda gigante, vários despencou Tem que aproveitar cada batida Foca ela em cima Calando a boca de quem não acreditou Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo o tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Hoje eu vou vencer, só Jesus pode me parar Quer me ver cair, isso não vai adiantar Eu ultrapassei todo o tempo determinado Nasci pra vencer, isso já tava predestinado Jú e Vê Tchu em Tchu Traz a B Bola 1